Os felinos são realmente mais exigentes com relação ao alimento e estão certos. É por isso que o dono deve ter cuidado tanto ao comprar o alimento quanto na hora de guardar a ração para o gato em casa. Quer saber como cuidar do alimento do seu pet corretamente? Então aqui vai 5 dicas valiosas! A ração que fica exposta ao sol ou em locais muito quentes podem perder suas propriedades nutricionais. Por isso, guarde o alimento em ambientes arejados e longe do sol. O chão pode transferir a umidade para a ração e comprometer a qualidade do produto. Por isso, coloque em armários. Nunca deixe as embalagens encostadas nas paredes para evitar o contato com a umidade. Depois que você abrir a embalagem, coloque a quantidade adequada para o seu bichano e feche bem na sequência, enrolando bem a parte de cima da embalagem. Feche com um pregador de roupa e coloque o produto dentro de um pote fechado. É uma boa maneira de evitar o contato do alimento com o ar e a absorção de umidade. Tá gostando do vídeo? Então não se esqueça, dê aquele like animal e se inscreva no canal. Tenha uma canequinha ou um dosador exclusivo para retirar a ração da embalagem e colocá-la no comedouro. Não use esse item para nenhuma outra finalidade. Isso garantirá que o objeto estará limpo, não terá cheiro e nem estará úmido. E para terminar, é preciso ter cuidado com o comedouro. Antes de colocar a ração para o gato, ele deve ser lavado e precisará estar bem seco. Após colocar o alimento, certifique-se que o comedouro não está exposto ao sol. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receber novos vídeos. Até a próxima!